Música Vamos dar um encaixe no panda Música 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 Pega o Pondinho e coloca a máquina Música Música Agora ficou 30 mesmo é na próxima Música 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 Tá meio errado aqui, e foi agora, vamos ver, se vem na primeira trava então... Olha se não consegue, pegar aí na primeira trava. Não, não é 30 não, já. Investor é 32, ele aumentado mesmo a trava. Travou a galeria, hein? Tem força não. Pelo menos soltou agora, vamos ver se não encaixa na ele agora. Não consigo descer bem certinho, encaixar. Tá chuva. Tá chuva mas não tem força. Encaixou mas não tem força, galera. Será que vem agora, galera? Agora deu fenda. O palhacinho atrapalhou, galera. Acredito? O palhaço aqui atrapalhou. Um bandinho. Um bandinho. Tá bom galera, um bandinho saiu. Vamos lá para a outra máquina Aqui a gente vai brincar um pouquinho Vamos com a paninha Vamos ver o que a gente faz aqui agora Isso aqui é do outro lado A máquina está segurando a pelúcia, mas está faltando aqui Ela cai Vamos ver o que a gente está pegando Olha, não ficou? A gente está derrubando os dois Vai ficar atrapalhando uma a outra Olha só, tem que derrubar a vaquinha, senão vai falhar aqui Ai, que vaga nojenta Ficou poscada aqui pelo bico Está grudando muito Vamos ver o que a gente está pegando aqui Vamos ver o que a gente está pegando aqui Vamos ver o que a gente está pegando aqui Não desceu Vamos ver o que a gente está pegando aqui Não desceu Não desceu Vamos ver o que a gente está pegando aqui Vamos ver o que a gente está pegando aqui Vamos ver o que a gente está pegando aqui Vamos ver o que a gente está pegando aqui Vamos ver o que a gente está pegando aqui Vamos ver o que a gente está pegando aqui E aí, você está pegando aqui Você está pegando aqui Oxe, está pegando errado Não, não Tem que soltar aquele cilindro ali, né? Vamos ver se ele sobe A gente quer guardar um soltadinho Está bem encravadinho ali, ó. Vamos ver se é uma entrada desse aqui, ó. Não tem nada, tem que ser nem limeto mesmo. Está bem encravadinho, não está ajudando ele. Não se põe nem limpo. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Vida, agora não Vida, pega o Parabalho e vem, rodou Vou tomar um daí assim aqui Opa, tem gente na cadeira dele lá, né? Vamos lá, acho que agora vem os dois Ah, vai ver que tava fazendo carga, né? Ô, macaquinho, por isso eu quero direto, né? Vou tomar um, um graninho aqui, né? Vou colocar nas minhas noquinhas Ó aqui dentro, ah, pode ter jogado aqui dentro, né? Esse aqui, ó Tem que fazer o seu açúcar O pinguim gira pra caramba, cara Vou tirar mais uma coisa que esse aí vai procurando Ah, vai até ser demais Olha, esse foi o vídeo Se gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal, valeu!